Oi, Fusada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Olha, eu tô parecendo o Silvio Santos no começo da carreira com esse microfone aqui, né? É o que dá pra fazer agora, Fubá A hora que eu puder eu compro um daqueles microfoninhos de jornalista do... Do Globo Rural, não do... Lá do Jornal Nacional Qualquer hora a gente melhora essa coisa Bom, hoje, Fubá, eu peguei aqui uma receita da internet Da mulher que ela passou Que é um pão feito no liquidificador E que não precisa sovar Quer dizer, o seu sovaco não vai ficar em carne-viva Não precisa ficar assim, ó, pensando no pescoço da inimiga e apertando Eu achei indescritível, Fubá Porque é tudo que não é preciso, né? Um pão que não precisa sovar Só mistura tudo, põe lá no forno e boa Depois é só comer Eu falei, não, eu vou testar Eu vou precisar tentar nesse canal Vá anotando a receita, é muito importante Anote a receita Se der certo, você faz na sua casa Se não der, você rabisca Eu tô aqui exclusivamente pra ajudar vocês, Fubá Porque ganhar dinheiro e gastar nas coisas é fácil Mas reganhar é difícil Então nós não podemos perder mantimento, né? Tô aqui pra salvar a vida da dona de casa brasileira Que é comentadeira, faladeira e mudadeira de receita Gente, eu não ia começar então Se inscreva no canal Eu vou, ói, eu vou ficar tão feliz de se inscrever Eu tô sentindo que tem gente pra se inscrever ainda Então se inscreva, o que vocês estão esperando? Jaguara, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Fé no pai que o pão sai Bom, vamos ver aqui, ó Primeiro nós vamos precisar do liquidificador Pegar aqui meu liquidificador turbo 17 velocidade Um completo da categoria de marca indefinida E nós vamos fazer ele assim, ó Primeiro nós vamos precisar de dois ovos de galinha Depende do tanto de gente que tem na sua família E se for uma família muito mortiforme, cheia de gente Que não pode ver as coisas que é comer Ver pão é perigoso comer até a assadeira e morder o dedo de quem fez Você faz com ovo de avestruz Eu vou usar aqui ovos de galinha morena São galinhas que tomaram sol nas praias do Caribe Elas eram brancas, mas tomaram sol O ovo saiu desse jeito Ou é muito Todd que ela bebeu e tá mentindo, né? Que a internet já viu Orraça de gente mentirosa e atarde a internet Ó, quebrar com a mão então, Fubá Até aqui, ó Tcharam Se cair um pintinho aqui, você troca na sua vizinhança Troco de ferro velho Que aqui, que antigamente passava Não passava na casa dos seis de caminhão Que trocava pintinho e troco de ferro Troco de panela velha, troco dessas coisas Se passar o caminhão do pintinho aqui em casa Eu vou trocar, troco de uma conta de água E uma conta de luz Tcharam Que hora que ele vê o tamanho da minha conta de luz Ele vai falar assim Meu Deus do céu, isso aí não vale um pintinho Vale uma galinha, um peru Uma chesta bem peituda Que mais que vai aqui na receita? Uma xícara e meia de chá de leite Não chá de leite Uma xícara e meia de chá Que você vai enfiar leite dentro Deixa eu pegar aqui o negócio Uma xícara e meia aqui, né? Deixa eu pegar o leite Aqui são leites e vacas raríssimas São vacas que vivem lá na Holanda São vacas que tem uma teta por cada úbria E cada úbria só sai meia xícara de leite por dia Que ela não é obrigada a fazer a teta dela revirar São vacas que elas são malhadas Mas não é malhada por cada cor Malhada dentro da academia mesmo Uma vaca tão malhada Que se você mexer muito com ela Ela vidra o zói e pula na cara a sua Gruda o cê de unha E a vaca tem unha sim Porque é uma vaca tão fina Que ela fez a crigel Então vou colocar aqui também, fubá É uma vaca que a Parmalate Tentou contratar ela Mas ela não tinha cacife Só um story dessa vaca no Instagram Vale 40 mil reais por 15 segundos Ela abriu a boca e ela gospe dinheiro Vou ver o que mais que tem aqui Não é igual nós que abre a boca e gospe dívida Se nós tossir cai um talão da Casa Bahia no chão Deixa eu ver aqui Duas cunhas cheias de margarina, fubá Cadê aqui a margarina, Jesus? Vocês estão muito faladeira demais hoje Já cedo Como que pode? Na verdade, a mulher disse manteiga, né querida? Mas já viu, né? Já viu Ela disse que é uma cunha bem cheia, viu? Você que é mesquinha, mudadeira de receita É bem cheia Empurrar com o dedo Que eu sei que na Casa dos Seis Vocês empurram com o dedo também Duas cunhas Fubá, é margarina com sal ou sem sal? É com pimenta Não sei, fubá A mulher só disse margarina Eu coloquei a que tem aqui em casa Aqui em casa é com sal Qualquer coisa fala que é pão salgado O que mais que vai aqui No meu papel finíssimo, querida? Ah, dois sachês de fermento Então, ó Dois sachês de 10 gramas cada um Desse fermentinho aqui, ó Tá escrito fermento biológico Seco instantâneo Tá parecendo negócio pra emagrecer Lá da Juliana Gimenez, não Da Luciana Gimenez, né? Compre o novo seco instantâneo Você bebe um desse daqui, querida? Você cai dura e preta pra trás no chão Não demora muito pra você ficar seca Se eu colocar aqui É dois, fubá Olha lá, ó Um Antigamente a mãe comprava desse aqui Mas não era desse aqui Ia na padaria, vinha geladinha Tipo uns quadradinhos, assim, ó Pra fazer o pão Hoje em dia, olha como que tá a modernidade, né? Vem assim, já no sachê É que nem fazer suco Perigoso a criança pegar Pensar que é um tangue Bater na jarra e beber a copada Na hora que vem, nasce um pão Dentro da barriga da criança Fica a criança uma semana Sortando bisnaguinha Ai, vamos parar Essas besteiragens Que isso aqui é um canal de família, querida É sim É o canal louco de família Então deixa eu jogar aqui Agora, fubá Essa parte aqui que eu não entendi muito direito Tá escrito aqui Meia colher de sal E duas colher de açúcar Quer dizer, a mulher tem que se conhecer Se esse pão é salgado ou é doce Sabor salmoura Salmoura não Aquele que põe assim na veia Soro Sabor soro fisiológico Deixa eu pegar aqui Agora eu não vou saber qual que é a colher da sopa Simplesmente eu não sei Não tome sopa Sopa pra mim na comida Só eu que penso que sopa não sustenta A mãe faz sopa Eu como a sopa Mas depois eu quero comer comida Primeira é Meia colher rasa de sal Nossa, mãe, tem que dar certo esse pão aqui Eu falei pra mãe que ia fazer pão Não posso passar vergonha hoje Ó, meia colher rasa Taca aqui Se tiver alguma vizinha na porta da sua casa Esperando pra comer uma fatia de bolo Você pega mais uma colher cheia E taca na goela da vizinha Se ela tossir, você tampa a boca dela Se aguar o zóio dela Você dá três tapas nas costas dela Com força, fala sombrais E vamos colocar aqui, ó Duas colheres de sopa de açúcar Se tiver cheio de formiga Sua açúcar Você fala que é um pão de formigueiro Sabe, não tem o bolo do formigueiro Fala esse aqui é pão de formigueiro, querido Se falar muito, a formigueira Morde o beijo de quem falou ainda Duas colheres, né, que eu falei Vocês viram a conversação aqui Eu perco tudo o fio da meada da minha receita Na hora que eu vou ver Eu tô fazendo uma lasanha Não tô sabendo E agora Ah, agora chegou a hora A mulher falou que é pra bater esse daqui Bem batidinho, fubá Por três minutos Então, vamos fechar aqui O nosso liquidificador Se você tiver um liquidificador moderno Que nem o meu Você presta atenção Porque já viu, né Subi a fumaça Aqui você já grita lá pra vizinha Que não é feito isso É o liquidificador que tá fumaciano Ela falou que é pra deixar Três minutos no talo Então vamos no máximo aqui, né Vamos deixar três minutos E vamos deixar bater Peraí Ué Ai, não coloquei na tomada Ai, meu Deus Ai Olha lá, agora foi Ai, tá dando mau contato O que aconteceu? Agora foi Pronto, fubá Se o liquidificador for que nem o meu Que se deixar ele sozinho Se na mesa ele sai andando Você segura ele pro rabo Porque esse liquidificador aqui Pelo que eu percebi, fubá Se deixar, a hora que vem Ele tá brincando de mãe Pega-pega Em volta da casa Com a máquina de lavar Correndo atrás dele Agora, fubá Você vai pegar um tacho Quem tem esse tacho aqui, querida Tem o melhor tacho do mundo Esse tacho aqui é da época Que o Mazarop Brincava com os amigos dele De balança caixão Já brincaram, fubá? Balança caixão Balança você Não tapa na bunda E vai esconder Gente, você sempre já brincou De balança caixão Já sabe, né, querida Tá no grupo de risco Vamos pegar esse líquido aqui Que fez Vamos colocar no tacho do Mazarop Não, tá bem batido Olha esse liquidificador aqui, querida Pode ser da época que fazia vitamina Pra Dercero Gonçalves Mas ele é bom Até agora Tá aguentando bem Agora, fubá Nós vamos pegar Cadê o negócio aqui? A minha ficha Com o quê? Três xícaras de chá De farinha de trigo Vamos mexendo aos poucos Vamos medir aqui, ó Hoje acaba a minha farinha E começa a outra Cadê a medida? Falei? Morre uma farinha E nasce outra aqui, ó Nem que seja de marca diferente Agora eu não sei se dá pra fazer Com marca diferente Eu sei que cerveja Você bebeu uma marca diferente, querida No outro dia Você pode acordar caçando remédio Já pra dor de cabeça Agora a farinha eu não sei Ó, duas xícaras Daqui a pouco ela coloca mais uma A mulher falou Vá colocando aos poucos E vai mexendo com o seu fuê Se você não tiver fuê, fubá Você vai mexendo com o garfo Com a cué Menos com a unha Eu não sei onde você andou coçando Colocando aos poucos E vai mexendo Ela disse que esse pão é indescritível Diz que as vizinhas vão na casa dela Ninguém acredita que foi feito desse jeito Nem eu tô acreditando Pra ser bem sincero pra você Mas ela disse que dá certo Vou acabar um pouco Ai, tomara que cabe aqui no tacho Tô achando que esse tacho é pequeno E vamos mexendo Ai, coisa mais difícil que tem É a gente acertar fazer um pão, né? Gente, não sei se vocês já viram Eu já tentei fazer o pão de capivara Dê uma olhada aqui depois Pra vocês verem o que que aconteceu Ai, senhor Cada coisa, não Mas um pouco Nossa, mas o cheiro tá gostoso Já tá um cheiro bom Pra não dizer E tá um calor aqui, fubá Um calor que é sorte que o vídeo Não tem cheiro Porque se vocês soubessem o cheiro Que tá o sovaco Mentira Mas, ó Tá um calor de pular pra cima hoje Então é bom fazer o pão Porque diz que cresce melhor, né? Então vamos que vamos Vou acabar um pouco da farinha Lembre de colocar aos poucos Não vá ser apressada, viu? Você nasceu de quantos meios? Vou acabar o Reza Farinha Ai, toca aquela música do Dog Funny na cabeça Nossa, eu assisti ele na cultura Fubá, vocês assistiam? Eu adorava Tinha o Dog Funny Tinha a Pedra dos Sonhos O que mais que tinha Dos desenhos lá da cultura? Tinha o Tintim Nossa, eu adorava os desenhos da cultura Qual mais que tinha, gente? Vai contando aí pra mim Que eu vou colocar aqui Mais uma xícara de farinha Pra dar as três Tinha muitos desenhos gostosos lá, né? Eu adorava tudo Acabou em nada Esse negócio de desenhos, né? O que será que aconteceu? Vou pôr aqui mais isso aqui Agora tá dando uma encorpada boa aqui, Fubá Tava um mijo Vamos ver se vai funcionar Será? Meu Deus Nunca vi bola assim Vocês tão desconjurando? Eu também tô Mas há de dar certo Colocar uma olhada da farinha Qualquer coisa Se você estiver muito cansada da vida Desacorçoada já Põe seu marido pra tá mexendo Mas vai assuntando Ver se você não vai colocar Toda a farinha de uma vez Porque essa raça é capaz Depois não cresce o bolo O marido fica fazendo a egípcia Assim, ó Como se nada tivesse acontecendo Vou colocar o resto da farinha aqui A mulher disse, Fubá Que a massa fica parecendo massa de bolo Então ela disse que não é pra assustar Mas diz que funciona Mas saberemos hoje No próximo capítulo ainda Nós não é nós Se nós não souber E mexa, Fubá E mexa Ai, tô com o braço cansado já, meu Deus Bom Acho que misturou, Fubá Agora ela pegou uma assadeira Mas ela pegou aquelas assadeiras de pão mesmo Aqui em casa não tem assadeira de pão Vai com a assadeira que tiver Ela deu graça a Deus E não assar na panela Vamos untar aqui, Fubá Untar e jogar um pouquinho de farinha Ai, tu vai que a assadeira não... Como fala? Não desande meu pão Não tem o pudim de pão? Qualquer coisa, ela fala que é o pão de pudim Agora Nós vamos jogar toda essa massa aqui Na assadeira Na sua casa Você faça na assadeira de pão Como eu disse pra vocês, eu não tenho Aquela de pão... De pão de forma Que chamam de pão americano, sabe? Da mulher a daquela Ai, parece que a massa tá crescendo já Ai, gente Que massa apressada Agora, Fubá O que ela falou que é pra fazer? Colocar aqui, jogar água Depois não tem Jesus que limpe É pra nós pegar um saquinho desse daqui, ó Sabe, esse plástico Eu acho que pode ser com sacolinha também Eu só tô colocando porque tem aqui em casa hoje Porque senão a sacolinha já ia reinar Colocar o plástico aqui, Fubá Tampe bem tempadinho Agora a mulher falou que é pra deixar descansando Por uma hora, Fubá Se no qualquer lugar É pra deixar descansando Agora vocês vejam como que é a vida do brasileiro Até uma massa de pão descansa E a vida nossa é só trabalhar Eu não aguento mais Vamos deixar descansando uma hora aqui, Fubá? Daqui uma hora eu volto pra nós ver como que tá Espere aí Fubá do céu Olha isso daqui Meu Deus do céu Tanto cresceu Não tá nem cabendo aqui Deixa eu arrancar Olha, a hora que eu vi Até assustei, Fubá Ai, grudou tudo no negócio Olha lá Ai, despinhecou Será que vai adiantar? Olha, na sua casa já pega uma assadeira maior, viu? Porque cresce que nem notícia em boca de fofoqueira Tomara que dê certo aí no Fubá Aí, ó Arranquei a parte de cima do meu pão Agora é pra deixar no forno A 180 grau Pergunta se o meu tem grau Meu fogão é tão velho Que até o grau saiu Ou é no meio ou é no talo Vou deixar no talo pra nós ver E é pra deixar 30 minutos lá, Fubá Então eu vou levar esse pão lá Deixar 30 minutos Depois eu volto pra nós ver se funcionou Espere aí E olha o nosso pão finíssimo, gente Mas deu uma diminuída Eu pensei que ia crescer mais Vou cortar aqui pra desenformar Ai, meu Deus Eu tô sentindo que eu não devia ter colocado nessa assadeira Sumiu até o buraco daqui O importante é o sabor Vamos ver Ver se acerta, né? Próxima vez Nós sabemos que a vez é assadeira Não é culpa de ver alguma coisa errada Tentar colocar aqui no prato Fubá pra nós ver Vamos ver se sai Ai, saiu Hum, quero ver quem vai lavar isso agora Isso aqui Meu Deus do céu Bom, vamos cortar Fubá, parece um bolo Aí na capa tá uma foto de um pão Mas é pra atrair os seus pro vídeo Eu não podia colocar um negócio desse aqui, né? Eu vou cortar aqui pra nós ver Gente, não é que tá macio mesmo? Olha lá O pão Meu Deus do céu Tá com cara de pão Antes de experimentar, Fubá Eu vou passar manteiguinha Só pra não dizer Olha, mosquiteira Meu Deus do céu É, pão não é bife? Que que é isso? Passando fome Não estão achando bife ultimamente? Colocar aqui a manteiguinha Que ele tá quentinho ainda Vamos experimentar esse pão Pra nós ver se tem sabor de pão, Fubá Mas ele fica louco de fofinho Vocês viram que cresce, né? Olha lá Vamos ver Chega a manteiga derrete Gente E não é que ficou parecido com pão mesmo? Que delícia Eu não fiz café achando que não ia funcionar Olha lá, ó Ele ficou bem certinho, Fubá Olha, essa assadeira não é a melhor coisa pra pão, né? Mas o importante é o sabor, Fubá Vamos ver Uma delícia deliciosa Olha, eu nunca imaginei, Fubá Do céu, que ia sair pão de verdade Eu pensei que eu ia chorar a sangue do vídeo Mas não é que saiu? Isso aqui não é um pão Isso aqui é um delírio Gente Você vai pegar mais um pedacinho? Indescritível, Fubá Eu não imagino Senhor E não é que fizemos tarde O pão, Fubá do céu Gente, faça na casa dos seis Olha, vai dar certo Se eu conseguir, vocês conseguem também Faça E depois você conta pra mim, boba Não é possível um negócio desse Fica igualzinho o pão, Fubá Aliás, é pão, né? Ué, quem tá batendo? Olha, acabou de chegar uma encomenda De algum dos seis ali, ó Vai pro vídeo de abrindo as coisas Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Se vocês fizerem essa receita Me marque lá no Instagram Que eu quero ver o pão do seis Acho uma assadeira mais decente, Fubá Mas, ói Hum, que delícia, ó Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo com vocês Dê uma olhada, boba Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal, Fubá Leve essa receita de pão pra sua amiga E fala pra ela assim Se inscreva e faça esse pão Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Você pode não ter uma assadeira de pão na sua casa Mas não é por causa disso Você não vai comer o seu pãozinho de cada dia Tchau, Fubá Até o próximo vídeo